Vamos, vamos. Sou de peregrino aqui, Neste mundo triste Neste lugar onde morar Estou caminhando Com muitas dificuldades Mas no céu está meu lugar É de luchar Para poder ganar Na coroa está Allá no céu Que se sois fiel Tengo que ganar No céu está meu lugar 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 Que se sois fiel E se sois fiel É de luchar Que se sois fiel Que se sois fiel Para poder ganar Una corona está allá no cielo Que si soy fiel, la tengo que ganar Amén